Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 21 de outubro de 2020, agora são exatamente... Pergunta das horas aqui. Já são 9 horas e 50 minutos. Pessoal, agora estou passando aqui na BR-040, sentido BH, sentido Belo Horizonte. Descendo aqui, ó. Aqui é exatamente o local onde um deputado, numa live com o ministro Tarcísio, sugeriu colocar quebra-mola. Eu passei exatamente ali agora, do lado ali do Poço Chefão. Aí ele sugeriu o ministro a colocar quebra-mola do Poço Chefão até lá embaixo, lá no... Lá na... Até lá embaixo, lá na... Na Avenida Amazonas. Ou seja, pode ser até um pouquinho antes, né? Porque aqui, esse local aqui, é onde dá muito acidente. Não exatamente aqui, né? Aqui é mais tranquilo. Mas lá embaixo, na na Betânia, daqui a pouquinho, está passando lá. Lá que é um local que dá bastante acidente. Aí ele sugeriu colocar quebra-mola. Ah, esse deputado é um brincalhão. Mas vi trânsito rápido, que é pôr quebra-mola pra segurar mais o trânsito. O que vai acontecer, meu amigo? Vai dar mais acidente, meu filho. Pensa um pouquinho, meu amigo. Você está doido? Colocar quebra-mola? Se o trânsito está... Se o acidente está acontecendo é porque a pista funila. Você vai pôr quebra-mola pra reduzir mais o trânsito? Pra dar mais congestionamento? Aí que vai dar mais acidente mesmo. O que fazer com o trânsito? Flui, meu filho. Me ajuda aí. Tem que abrir a pista, lá onde que passa a linha do trem. Lá é que funila. Exatamente lá onde funila. O que tem que fazer ali? Abrir mais uma pista. Aqui tem assim três pistas. Uma, duas, três. Aí chega lá embaixo e cai pra duas pistas. Por isso que o que acontece acidente? Que o trânsito para. Aí ele quer quebra-mola para as carretas descer devagar. Vai esquentar o freio, meu filho. Me ajuda aí, meu filho. Aí que o motorista vai usar mais o freio. Aí vai esquentar mais rápido ainda. É umas ideias meio malucas que os camaradas dão, que não tem cabimento. O ministro Tarcísio nem deu ideia. Nem falou nada. Não é uma ideia boa. A ideia é boa, meu amigo. É aumentar a pista. Colocar mais uma pista. Aonde passa a linha do trem lá embaixo. Colocar mais uma pista. Passar três pistas direto. E ter uma área de escape. Isso precisa fazer. Área de escape e colocar mais uma pista. Para ter três pistas. Não reduzir para duas pistas. Igual está reduzindo. É isso que vai acontecer acidente. Não é para o quebra-mola que vai resolver o problema, não. Colocar quebra-mola vai aumentar o problema, meu filho. Me ajuda aí. Não pode pôr quebra-mola em um avião de trânsito rápido como essa aqui, não, rapaz. Escarreta, desce. Esquenta o freio. E vai acontecer o quê? Um acidente. E o trânsito vai fluir. Tem que fazer com que o trânsito flui. E tem a área de escape. O que precisa é isso. Lá embaixo, lá, eu vou tentar mostrar para vocês. Se eu passar lá, né? Trânsito agarrado, eu não vou passar por lá, não. Vou mostrar para vocês o que tem que fazer. Aumentar mais uma pista e fazer uma área de escape. É isso que precisa. Porque aí sim, aí resolve. 80% dos problemas resolve. Agora, colocar quebra-mola? Ah, porque ele é doido. Pô, quebra-mola. Pô, quebra-mola. Aí isso vai complicar mais a situação. O trânsito vai agarrar mais. Motorista, caminhão de carreta. Que desce muita carreta aqui com lotada de minério. Até no talo. Aí, meu amigo. O camarada vai esquentar o freio rapidinho. Então, o tempo é aumentar a pista e tal. Que negócio todo. Vou pegar a direita aqui que eu vou... Eu não vou para o centro Belo Horizonte. Vou descer aqui a... A BR-040 aqui, ó. Manter a direita ali, ó. Olha lá a placa lá. São Paulo, Brasília e Vitória. Eu vou sentir do Vitória. Na minha esquerda aqui, Nova Limba, Belo Horizonte e centro de BH. Vou ir para cá. Não para lá. Radar deve ter uns 10 ou mais. Não resolveu. Aqui tem uma. Tem uns 10 radar ou mais. Até chegar lá embaixo na Avenida Amazona. Na Avenida Amazona ali com a Cadeal e Eugênio Pacelli. Deve dar uns 10 radar. Aí, pô, quebra-mola. Ah, você é um brincalhão. Tá brincando. Não, tá brincando. Fala sério, né? Tá brincadeira. Ele é muito brincador. É um brincalhão. Vou falar um negócio desse. Pode não, meu filho. Aí, a carreira vai para o canto ali, ó. Olha lá. Certinho, olha lá. E mantém ali. Ali vai estar lotado de minério até no talo. Aí já vai petolado no freio ali, ó. Eu tô segurando na caixa lá de marcha. Descer aqui devagar. Daqui pra lá que é o problema. Aqui pra baixo. Daqui pra baixo aqui. Daqui a pouco chega na região ali do Betânia ali. Que é um perigo danado. Aqui que é o problema do negócio todo. As carreiras mantêm à direita aqui, ó. Esse horário é mais tranquilo. Horário que fica um pouco congestionado. É mais ou menos 4 horas da tarde. 3 horas. Esse horário é terrível. Esse horário é complicado. Então, isso aqui agarra demais. Mais um radar ali, tá vendo? Não adianta. Logo aqui embaixo tem mais outro. Daí é um 100 metros. Tem mais outro. Depois é mais 100 metros. Tem mais outro. 100 metros, nada. Tem uns 50 metros. Vou até olhar pra me ver aqui. Vou até marcar pra me ver aqui. Quantos metros vai dar. De um radar para o outro. Não olhei naquele, não. Vou olhar nesse próximo aqui agora. Vai ter uma aqui. Logo lá embaixo, lá. Antes da curva, lá tem mais outro. Vamos ver. Qual que é a distância. Aqui, daqui pra baixo. Que é a situação que eu peguei aqui, ó. A de Cinto Betânico que eles falam. Aqui pra baixo, aqui, ó. Veio que isso leva, 70. Carreta pesada, 60. Olha, tem um radar ali. Vamos marcar aqui pra me ver. Pera aí. Aqui, tem um radar aqui, ó. Vamos ver aqui quantos metros vai dar. Logo ali embaixo tem outro radar. Vamos ver. Então, de lá de cima, até lá embaixo, lá na Avenida Amazonas, mais ou menos, uns 10 radars. Ele não tá resolvendo. Tá por quebra-mola? Não, meu filho. Ó. Vai entrar na minha frente, ó. E entra devagar ainda. Ah, caramba. E entra devagar. Entrar acelerando, não. Não dá certo, nem nada. Aqui, ó. Tô chegando no outro radar aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver quantos metros deu. Aí, ó. Deu 600 metros. 600 metros. De 600 a 600 metros tem um radar. Então. Qualquer quebra-mola, mais quebra-mola. Tá doido? Pirou de cabeça. Pirou cabeção. Aí, ó. Aqui é outra de si também. Olha o caminhão que ele é na minha direita, minha esquerda aqui, ó. Desce, mas descendo aqui a milhão, ó. Ah, ele tá vazio também. Tá com a rodinha no ar ali, lá. Com o eixo traseiro ali, tá no alto. Significa que tá vazio. Aqui, ó. Aqui tem outro radar, tá vendo? Vamos ver quantos deu aqui. Daquele de lá, esse aqui. Daquele lá até esse aqui, ó. Deu mais 600 metros. 800 metros, mas também deu isso aqui. Então, pra você ver. Radar o que mais tem gato. Virando aqui, tem mais outro. Vamos ver a distância que deu. 300 metros. Vamos ver. Ele ali, ó. 400 metros. Vamos ver. 500 metros. Eles variam. Daquele de cima até esse aqui, deu 500 metros. Aí, descendo aqui, deve dar uma distância maior agora. Deve dar mais ou menos aí, sei lá. Uns mil metros, mais ou menos. De mais outro. Aí, você anda mais uns 600 metros, mais outro. E assim vai. E não resolveu. Não tá resolvendo. O negócio é aumentar a pista e colocar... Aumentar a pista e colocar a área de escape. Pronto. Dá a opção pro camarada jogar ali na areia, sei lá. Como é que faz. Como é que funciona esse negócio. Uma área de escape que vem com tudo lá e já joga ali. Mira ali e já joga direto ali. Aí, sim. Acredito eu que, dessa forma, resolve o problema. Aí, ó. Mais outro radar aqui, ó. Radar, meu amigo. O que mais tem aqui na 040? Tanto sentido Belo Horizonte, sentido aqui que eu tô passando aqui, ó. Sentido Vitória, como sentido Rio de Janeiro. Cheio de radar aqui, ó. Tô descendo aqui a milhão. Tô descendo a milhão nada. Tô aqui a 70 km por hora. Qual a pista? Permite aí. Aí, ó. Aqui é o local aonde que dá a tragédia. Exatamente aqui, ó. A tragédia é exatamente nesse fundinho aqui, ó. Por quê? Logo na frente ali, ó. A funila. Passa a linha do trem ali, ó. E aqui é a funila. Aqui é morrer gente demais. Exatamente no que é fundinho ali, ó. Carreta vem empurrando todo mundo. Vou mostrar pra vocês aqui no fund... Aqui o... O... Aqui, mais um radar aqui, ó. Ali, ó. Ali na frente ali, ó. Tem a linha do trem. Essa carreta parada aqui, estragou aqui e tal. Esse negócio todo aqui, ó. Aqui funila, ó. Daqui pra lá funilou, ó. Já veio pra duas pistas. A pista ali... O pessoal que tá entrando aqui na minha direita aqui, eles não tem que jogar pra cá. Porque logo na frente ali, ó. Tem a linha do trem. Debaixo da linha do trem aqui, passa somente duas faixas. O que eles têm que aumentar é aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Essa linha do trem aqui. Aumentar a pista aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Aqui que é o problema todo. Daqui pra lá vai duas pistas. Passou esse viaduto aqui, ó. Viaduto sobre a Avenida Tereza Cristina. Já aumenta pra três pistas de novo. Aqui, ó. Ó o motoqueiro ali, pegando ali, ó. Ele pode entrar aqui e tem mais essa pista aqui, ó. Três pistas de novo. Você anda aqui, mais ou menos, aqui uns mil metros. Volta pra duas pistas de novo. Tem um viaduto ali da... Que passa ali por cima da... Avenida Amazonas com o Cadeal e a gente pra Tcheli. Aqui, então esse aqui, ó. Na verdade, quem tá aí no cantinho aqui, ó. Igual eu tô indo aqui, ó. É para quem vai virar e pegar a Avenida Amazonas. Se você for reto, chega na vez, você se enrola todo. É uns treinos muito mal feitos, viu. Então, deixa eu colocar mais uma faixa aqui, ó. Vê ser três, que seria quatro. Então, seria três aqui, mas seguindo a outra reto. Chega aqui, olha. A faixa indicando que a pessoa tem que virar. Então, isso aí que atrapalha tudo. Aí, ó. Olha lá, olha o carro lá, entrando lá na frente, lá o coçinha lá. Tem que seguir aquela reta ali, ó. Tem que seguir reto. Olha o motoqueiro. O motoqueiro passa em qualquer lugar. Já jogou lá no cantinho lá e foi embora. Motoqueiro, meu amigo. Não, nada segura, não. Aqui, ó. Quem for virar aqui, olha o carro dar certo aqui do meu lado aqui, ó. Errou o caminho ali, olha lá. Vem pra cá, ó. Por que não podia seguir reto aqui, ó? Aonde tá essa pista zebrada aqui, ó. Aumentava aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Aumentava aqui, ó. Seguia com três pistas aqui, ó. Aí, os caras que tá saindo aqui da direita, ele pega a pista livre. Ó, olha só. Ele tá fechando a gente e tal. E vê essa confusão toda, não anda. Aí, daqui pra lá, agora volta pras três pistas de novo. Então, uns negócios que não dá pra entender. Vou virar aqui na minha direita aqui, ó. Aqui, ó. Quem for virar aqui, olha o carro dar certo aqui do meu lado aqui, ó. Errou o caminho ali, olha lá. Vem pra cá, ó. Deixa eu ir virando aqui a milhão. Então, é isso aí, pessoal. Quero mostrar pra vocês isso. Depois, fazer um vídeo ali com o drone e tal, que é o negócio todo. Que aí fica bem melhor. O drone, você vê lá de cima lá, você vai entender melhor. No carro aqui, eu fiz aqui porque eu tava lá, no cliente ali. Aproveitei, fiz, ah, fazer um vídeo ali e tal. Já fica tudo certo aqui. Já faço o primeiro vídeo aqui de carro. Depois, faço o vídeo com o drone, depois. A polícia viu que ele ia passar e tal. Que negócio todo correria danada lá. Tá levando alguém ali. Vou tá aí buscar alguém, né? É, vai um táxi ali buscar alguém ali. Sai, doido. Deus me enriquece esse táxi aí. Agora, tô na Avenida Cadeau, Eugênio Pacelli. Sentido São Paulo, sentido Betim, Triângulo Mineiro. E por aí vai. Por aqui, sem reta. Aqui, você sai um monte de local. Então, é isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal. Você não vai só inscrever no nosso canal. Você vai acompanhar tudo. Sobre os erros dessas BR. Tanto a 040, como a 262. Como a 381. Alguns locais precisam fazer trabalho lá, não fazem. E assim, nós estamos aqui firme e forte aqui, ó. Na fiscalização. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos.